Eu tentei tirar o berço, o berço não saiu, não adianta, o berço não passa nem pela porta da entrada, nem por essa porta do fundo aqui, o berço não passa por nenhuma porta. Muita gente fala, Sabrina, por que que você não vende o berço e compra uma caminha? O berço da Mel vira cama, tá gente? Então enquanto a máquina tá lavando, a Mel tá assistindo o desenho, o Leandro tá dormindo lá com ela? Ele tá dormindo, ela tá do lado dela assistindo o desenho na televisão. Então, eu vou começar a ajeitar esse quarto, senão eu vou ficar Diana, Diana, Diana e eu nunca vou arrumar. Então eu abri todas as janelas aqui, tá vendo? Vou abrir aqui também. Vou abrir essa janela pela primeira vez na minha vida, há três anos que eu moro nessa casa. Juro, primeira vez que eu abro. Não adianta muita coisa, aquela ali eu sempre abro, mas essa daqui, primeira vez e vocês estão vendo isso. Essa daqui do banheiro eu também nunca abri não. Primeira vez, ó, vocês estão acompanhando isso, hein? Então eu vou começar aqui, vou esvaziar esse berço hoje. Não que a Mel vá dormir aqui hoje. Ontem nós achamos um rato morto, mas ele era muito filhote. Eu acredito que deve ter a mãe e o pai. Então ela não vai dormir aqui hoje. Ainda tem uns cocôzinhos por aqui, mas é bem pouco comparado ao que tinha quando eu cheguei aqui. Então é isso, pessoal. Vocês acompanham aí, tá bom? Esses vestidinhos aqui foi minha sogra que fez. Eu sou muito desapegada, mas eu tenho muita dó de desapegar disso aqui, sabe? Oi, Mel. Tem esse, olha. Vai lá que o papai assistiu, vai? Vai pra lá que não, vai? Peraí, pessoal. Vou tirar ela daqui porque é perigoso. Voltei. Falei pro Leandro... Acordei o Leandro e falei pra ele ficar lá. Eu não deixo ela ficar aqui, tá? Porque tem veneno de rato. Então aqui é totalmente fechado. Assim que eu sair daqui, eu já fecho tudo e tronco tudo, beleza? Então eu vou continuar. E quando aparecer alguma coisinha que eu não vou desapegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas quando eu for desapegando, vocês vão vendo aí que eu vou separando. Tem esse saco aqui já de coisas... Não vai dar pra aparecer. Tá vendo aquele saco ali? Vou colocando aqui no canto aqui pra lavar também. Não vou dar uma coisa umpoeirada pros outros, né? Isso daqui foi a saída dela da maternidade. Eu só tenho que lavar só que... Tá vendo? Isso aí que eu tava dela. Eu acho que eu não vou desapegar. Ela pode fazer de roupinha de alguma bonequinha dela, eu acho. Eu acho que eu não vou desapegar. Só parece que tem bastante coisa, mas não tem, tá? Mexendo aqui, não tem quase nada. É só volume. Isso daqui, por exemplo, eu não vou desapegar. Sabe por que eu não vou desapegar disso aqui? Foi meu primeiro. Ou seja, vai fazer 22 anos. Vou lavar ele pra guardar. Foi da minha irmã, a Bia, que hoje vai fazer 12 anos. Foi do Diogo, que tem 9 anos. Foi do Gustavo, que tem 7 anos. E foi da Melissa. Então, não tem como desapegar disso daqui. Não é que eu seja egoísta, mas não tem como desapegar disso aqui, cara. Isso aqui foi quando eu nasci. Eu tenho foto com isso. Se eu achar em outro vlog, eu mostro pra vocês. Vou deixar ali em cima pra lavar. Tenho foto com isso. Basicamente, é só isso. Não tem mais coisa aqui. O que tem aqui é uma caixa, pra jogar fora. Essa bolsa do Gustavo aqui custou super cara. Custou 300 reais, a minha sangra que deu pra ele. Tem que ver se vai ter conserto, mas eu acho que tem. Porque ela arrasou embaixo. Depois eu vou ver o que ele vai fazer. Mas eu não vou jogar fora, não. Vou ver quem come e me usar ainda, né? Esse daqui também eu não uso mais. Tem um monte. É trocador. Tanto tem um aqui, ó. Que é grandão. Tá vendo? Ele tá bem mais novinho. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é do Bu. Esse aqui com certeza não serve mais na Melissa. São roupinhas que não servem mais da tamanzinha. Vou deixar aqui. Aqui tá mais limpo. Aqui eu limpei, então tá limpo. Pra lavar. E não serve mais na Mel. Ah, essa calça jeans. Foi a primeira calça jeans da Memel, olha. Não serve mais na Memel. Vou separar aqui. Ah, tem um saco aqui, ó. Vou pôr no saco. Deixar ele só que é pra lavar. Aqui também eu vou lavar, mas separado. Isso daqui, pessoal, foi, acho que foi da minha irmã. Não é um procedimento, só não foi meu. Só não foi meu, mas foi do Gustavo, da minha irmã, do meu irmão e dos meus dois sobrinhos gêmeos que hoje tem 12 anos. Então eu não vou desapegar que pra mim tem um valor sentimental, sabe? Isso aqui é uma blusa minha. Pra lavar. Vou pôr aqui pra lavar. Isso aqui não serve na Mel. Isso daqui serve. É grande. Isso aqui é a da lojinha, tá vendo? Acabar com a etiqueta. Muita gente perguntou porque eu parei com a lojinha, pessoal. Com esse negócio de viajar, a cirurgia do Gustavo, eu nem foquei mais na lojinha. Mas eu vou, futuramente, eu vou voltar a pensar. O negócio tá bacana aqui, peraí. Tá vendo? Olha, tirei um pouquinho de roupa, nada mais que esse saco aqui pra dar embora. E algumas pecinhas pra lavar, o resto é bagunça mesmo, sabe? O Gustavo mesmo é o que mais joga coisa aqui. Olha esse lacinho. Cara, a Melissa ficava maravilhosa e ainda fica de lacinho vermelho. Vocês lembram a foto dela de lacinho vermelho? Meia do Leandro. Agenda. Vou tirar o quê? Que é pra jogar fora primeiro? Vou jogar fora. Jogar fora, jogar fora. Eu também vou jogar, porque tá muito tempo parado aqui. Vai saber o que passou aqui. Se a Melissa dormiu, tipo, cinco... Cinco não, vai. Ela dormiu dez vezes no berço dela, foi muito. Dá uma dó, né? A maioria... A maioria das pessoas que eu vejo acontece isso. O bebê nunca dorme no berço. Mas... Eu não pretendo fazer o berço virar cama ainda, tá? Eu não pretendo. Aqui ele tá baixo... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Na minha opinião, a Mel não tá na idade ainda de partir pra caminha, porque ela foge à noite e é perigoso. Aqui tá baixo, tá vendo? Mas ele sobe, ó. Tá baixo e ele sobe. Então eu vou tirar isso aqui agora pra lavar. Vou bater o colchão. Vou trocar a roupa de cama dela. Tadinho do meu tripé. Ele tá nos últimos dias de vida, olha. Tudo torto ali, ó. Aí fica caindo. Ei, Laia, tem que comprar outro. Agora, pessoal, eu vou começar. Arrumar aquela cama. Eu não faço nem ideia do que tem aqui nessa cama. Mas, assim, ideia eu faço. Deve ter muita roupa do Gustavo. Porque quando eu fui viajar, eu separei muita roupa do Gustavo. E muita coisa ele deixou aqui. Olha, tem uma pasta. E a gente comprou pasta pra escola. Mas não vai ser legal gravar aqui. Vai ficar só pelo berço mesmo. Ficou escuro. Mesmo com o flash ligado, tá escuro. Então eu não vou conseguir gravar arrumando a cama. Mas depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Vai ficar muito escuro e não vai ficar legal. Pessoal, 90% da cama lá é roupa de frio do Gustavo. Que ficou lá em cima, tá vendo? A maioria da bagunça era a roupa de frio do Gustavo. A maioria aqui nem serve. Então eu vou ver o que serve e o que não serve. Já tô lavando, ó. Já tô lavando um monte de roupa, um monte de coisa. Mas a maioria das coisas era isso. Quando eu fui viajar, eu comecei a tirar tudo do guarda-roupa e pôr na mala. Tanto que vocês viram lá no guarda-roupa que tem muita roupa de frio lá. Só tem roupa de frio. Tem que ver. E por isso que algumas roupas ficam em cima da cama. Eu pedi pra ele guardar no guarda-roupa. Só que o guardar dele nessa ocasião aí foi só jogar, né? E algumas ficam em cima da cama. Quer de resto agora? Olha. Tem o álbum. Vou guardar. Esse brinquedo aqui. Eu confesso que aqui na cama minha renite pegou um pouco. Tá vendo? Tá meio vermelhinho. Mas não pegou como da outra vez. Não me deu crise. Só tô assim, sabe? Então eu vou ver aqui o que é lixo e eu volto pra mostrar a cama arrumadinha pra vocês. De hoje não passa. Berço arrumado, cama arrumada. Depois levanta tudo, lava até achar esse outro bendito rato. Beleza? Bom, pessoal. Quase temos um novo quarto. Diz que esvaziar aqui. Esvaziei. Tirei as coisas dali de cima. O berço tá arrumado. Pelo menos já tem como receber o cara pra vir aqui, né? O cara dá com o look, né? Sei lá, que veio detetizar aqui. Mas vai ter que voltar. Aqui tá as roupas que é pra dar embora. Que era pra ter levado pra limeira, mas esqueci que eu levei tanta coisa que eu esqueci. Então, basicamente, tá tomando forma. Antes nem entrava no quarto, né? Tá vendo? Então, aos poucos eu vou continuando arrumando. Pessoal, ontem eu não tomei antialérgico. Eu dei umas espirradas. Mas se fossem outras épocas, eu já estaria chorando sem respirar, com o olho coçando, garganta coçando e ouvido coçando. Então, por enquanto, tá sim o quarto. Eu vou ter que me desfazer dessa cama, na verdade. Porque eu tô pensando em comprar uma bicama. Eu vou comprar um colchão de casal, custa 700, 500 reais, pra depois não usar, entendeu? Então, eu vou comprar uma bicama. Essa aqui vai ter que sair daqui. E eu vou... Depois eu vou colocar o berço no lugar certo. Por enquanto tá arrumado, tá vendo? Tem uma mala ali, mas... As roupinhas que vocês viram tirando. Mas por enquanto tá arrumado, tá vendo? Só não tá cômoda do Gustavo. O carrinho tá aqui. Não tem nada no chão. Dá pra vocês verem. Eu tardo, mas eu falho, pessoal. Eu demorei, mas fiz. Agora eu tô lavando as roupas que eu tirei de lá, ó. Tem que jogar os lixos. Porque eu não achei sacola na hora. Então, eu deixei aqui, ó. Os lixos, na verdade, é o quê? Caixa de videogame, caixa de patinete, caderno que não usa mais. O Gustavo perdeu aqui, ó. Três par de chinelo. Porque, com certeza, esses par de chinelo não servem mais nele. Ele perdeu esse daqui, que é número... Número 25. Ele tá usando 28 já. Esse daqui é número... 27, 28. Talvez esse aqui sirva, mas acho que... No limite. Esse daqui também, com certeza, ele perdeu. Esse daqui é 27, 28. É, tem que falar pra ele testar depois. Tava lá. Ele tem esse e tem mais quatro ainda que a gente comprou em Limeira. Eu achei também, vou lavar isso aqui, a pontufinha dele. Tá vendo? Tá tomando forma, gente. Ó, vamos olhar desse lado aqui. A entrada aqui, que vocês viram, né? Berço tá aqui pra tomar. Vou pôr no sol. Depois eu vou pôr uma capa nova. Mas nada vai ser resolvido enquanto não arruma a lâmpada, o ventilador. E eu ter certeza que aqui não tem mais rato, entendeu? Tem que ter certeza, que eu sei que no momento ainda tem. Então, é isso. Pessoal, amei editar esse vídeo pra vocês. Ficou bem legal. Eu, particularmente, gostei bastante. Eu espero que vocês também gostem. E, assim, se vocês tiverem dicas construtivas do que eu posso fazer no quarto, que vocês viram que o espaço lá é mais reto, não sei dizer. É assim, né? Não é um quadrado. Isso me decepciona muito, porque eu amo espaço quadrado. Igual é aqui no quarto, quadrado, né? Lá não. Lá a cozinha e tal. É tudo uma risca. Praticamente. E fora que ainda tem aquela parte na parede. Reparem. Se você não reparou, volta lá e repara. A parede aqui é mais grossa pra baixo. Tá tipo um balcãozinho, sabe? Então, isso acaba tirando muito espaço do quarto. Então, se eu tiver dica de cama, do que eu posso fazer. Lembrando que o berço da Mel, no momento, pode ser que eu venda. Mas ele vira cama. Então, eu vou tentar aproveitar. Então, eu queria comprar uma bicama, né? Que abre embaixo. Sempre que alguém viesse aqui, teria uma cama que abre embaixo. E tem essa cama aqui que eu tô deitada, né? Que ela também é a cama de solteiro, que era do Gustavo. Mas eu não sei o que eu faço. Eu não queria mais ela. Eu queria uma bicama. Mas, enfim. Me deixem os sugestões. Quem sabe, a gente... Nós conversando, deixando os comentários. A gente chega numa conclusão. Cada um dá uma dica. Eu pego uma dica aqui e outra lá. Aí, no final, a gente vê o que dá. Então, sempre que é pegando a dica de vocês. E vocês sabem disso, né? Inclusive, o Brasil Sem Alergia, que eu fui lá ver minha rinite, ó. Eu fiz a festina lá no quarto hoje de manhã. Eu não tô atacada. Graças a Deus. O Brasil Sem Alergia foi dica de vocês. E eu fui lá. Entendeu? Então, um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.